Oi pessoal, nesse vídeo eu trago o significado de sonhar com o milho. Geralmente o milho está associado à abundância e à prosperidade, então sonhar com ele pode ser sinal de que você está se sentindo confiante no que diz respeito a todas as áreas da sua vida, especialmente no que se refere às suas finanças. Mas esse sonho também pode ser um aviso para você cuidar mais e melhor dos seus recursos, e assim certamente terá um futuro marcado por bons acontecimentos. Sabemos que o cultivo do milho acontece a partir da utilização de sementes e que seu crescimento se dá de maneira rápida. Sendo assim, esse sonho pode estar indicando que você está em processo de desenvolvimento e crescimento pessoal. Esse acontecimento é muito importante e significativo, pois revela o seu desejo de crescimento e progresso. Quando o milho surge em sonho, pode também estar associado a metas e objetivos a serem alcançados. Portanto, sonhar com ele pode revelar que você está trabalhando firme para alcançar os seus sonhos. E na oportunidade, não esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar esse canal com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreva e acompanhe as nossas interpretações. Continuando com o nosso assunto. No entanto, se você estava plantando ou então colhendo milho, pode simbolizar que você está no rumo certo para alcançar o seu objetivo profissional. Seu trabalho está começando a dar os tão esperados frutos que lhe custaram muito esforço e dedicação. Logo, se o milho ainda estava verde, sugere que você precisa ter mais cautela para tomar decisões, e que a maturidade esteja sempre presente no agir e no falar. No entanto, se no sonho você viu a plantação de milho, é bom presságio. É motivo para se alegrar porque uma vida abundante está chegando. Mas para isso, é preciso não desanimar mesmo em meio as dificuldades que possam surgir na sua jornada. Continue firme e chegará ao seu destino. Então, é isso aí para você que desejava saber o significado de sonhar com milho. Espero ter ajudado com essas informações. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar esse canal com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreva e acompanhe as nossas interpretações diárias. Muito obrigada pela sua visita. Tenha bons sonhos e volte outras vezes.